Hello students from third grade, how have you been? E aí galera, como vocês tem passado? So, what are we gonna talk about today? O que nós vamos falar hoje? About numbers, números, ok? Let's do it right now. Vamos lá? Agora mesmo, né? Right now. Vamos lá, aqui nós temos o Brain Teasers, que é um game, né? Aqui pessoal, nós temos alguns animais, nesse game aqui, nesse Brain Teasers, todos os animais vão ser representados por um número. Nós vamos estar descobrindo quais são esses números, tá? Fazendo o que? Contas. Vamos lá. Aqui nós temos os animais, e aqui na frente nós vamos pôr o número deles, né? Que foi feito aqui. Aqui nós temos two elephants. Dois elefantes. A soma dos dois elefantes dá o quê? Twenty. Twenty, tá? Dá vinte. Então, um elefante plus um elefante equals twenty. Então, como que nós chegamos nessa continha aqui? Essa é bem simples, né? Dez e dez igual a vinte. Então, cada elefante é ten. Como a gente fala dez, ten. Um elefante equals ten. Um elefante igual a dez. A gente vai colocar dez aqui e dez aqui. Que dez em inglês é ten. Ten plus ten equals to twenty. Dez mais dez igual a vinte. Yes? Então, nós descobrimos que o elefante é o número ten. Below. Abaixo. O que nós temos? Um lion. A lion. E a inelefante. An elefante. E um elefante. Então, nós sabemos que o elefante é o número ten. A soma dos dois vai estar o quê? Fifteen. Então, quanto será que o lion é representado? Que número o lion é? É o número five. 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 Plus ten. Equals fifteen. Five. Plus ten. Cinco mais dez. Equals fifteen. Então, o lion é o five. Below. Abaixo aí. O que nós temos? An elephant. A giraffe. And a lion. Qual que nós já sabemos? O elephant que é ten. E o lion que é five. Am I right? Tudo certo? Quanto que vai dar a soma aí? Equals to nineteen. Que é igual a dezenove. Então, quanto que a girafa vai valer? Qual é o número representado pela girafa? Four. Então, nós temos ten plus four. Plus five. Equals nineteen. Então, a giraffe é o número five. Aí, the last box. The last box. O último quadro. Nós temos two girafes. Duas girafas. Que nós descobrimos o número que ela representa agora. Nesse game, né? Que é o number four. Am I right? Yes. Então, vamos lá. Ó. Four plus four. Plus o hypo. Tem aqui o hipopótamo, né? Hipopótamos. Equals seventeen. Então, seventeen. Nós já descobrimos que temos eight. Four plus four. Quatro mais quatro. Aí, o hypo é o number? Nine. Vamos lá. Four plus four. Eight plus nine. Equals seventeen. Então, nós temos o number nine here. Nove aqui, né? So far so good. Até agora tudo bem. Agora, vamos lá, galera. It's easy or difficult? Easy. I think so. Yes. Aqui nós temos o number ten. Number ten. Yes. Page number ten. Nós temos aqui, ó. Uma short history. They are gonna talk about money. Eles não estão falando sobre dinheiro, né? O que nós temos aqui, ó. Get ready. Tá? Ficando pronto. Já fazendo as coisas, né? Ó. Eles estão num amusement park. Um parque de diversão. Um parque de diversão. Probably, né? Provavelmente. Então, como é que fala parque de diversão? Amusement park. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Read and listen. Leia e ouça. Os boys. Nós temos aqui o Michael e a Zara, né? O Krauss. Tomiko. Aqui, como o Michael fala. Two hot dogs and two soda, please. Dois cachorros quentes, que é bem conhecido, né? And two sodas, please. Galera, sodas, que é no inglês americano, né? Se escreve sodas, mas é o refrigerante. Yes? Two hot dogs and two sodas, please. Dois cachorros quentes e dois refrigerantes, por favor. That's thirteen dollars. É treze dólares. Yes? Aqui, ó. Here you are. O que é here you are? Aqui está. Yes? Dollars. Está entregando os dólares para eles, né? Your change. That's seven dollars. Your change. Se eu troco. Sete dólares. Por quê? Porque o nosso brother Michael deu twenty dollars. Se era thirteen minus seven. Sorry. Twenty minus thirteen. Vinte menos treze equals seven. Ok? Your change. That's seven. Se eu troco. É sete. Oh. Thank you. Yes? Aí o Krause e a Zara vão lá comprar um ice cream. Two ice creams. Two ice creams, please. Dois sorvetes, por favor. Aí a woman, a mulher falou o quê? Sabores, né? Flavors. Strawberry, vanilla ou chocolate. Lembra? Strawberry, morango, vanilla, que é o baunilha nosso, né? Or chocolate, que é chocolate. Não muda, né? Só a pronúncia muda um pouquinho. Aí eles falam o quê? Chocolate. Yes? Fizemos uma continha aí, né? Sempre vamos estar lidando com dinheiro, galera. Yes? Because of this, we must learn math. Por causa disso, temos que aprender matemática. Ok? So far, so good? Até agora tudo bem? Yes? Kind of. Meio que, né? Pessoal, vamos lá. O teacher vai ler de novo, tá? Senão o vídeo fica muito longo e não dá pra pegar mais coisa. Vamos lá. Two hot dogs and two sodas, please. That's thirteen. Here you are. Olha, ele tá dando twenty bucks. Vinte conto, né? Vinte dólares, né? Your change. Seu troco. That's seven. Thank you. Two ice creams, please. Strawberry, vanilla ou chocolate? Chocolate. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, fala com o teacher. Yes? Vamos lá, galera. Homework. Bem simplesinho, né? Como sempre. Ó. Como se fala com dinheiro? Quando se fala com dinheiro, a gente fala how much. Quanto, né? Quanto custa. Vamos lá. How much is your favorite pizza? Vamos lá. How much is your favorite pizza? Quanto custa a sua pizza favorita? Yes? Talking about money. Resposta, né, galera? Faz conta que vocês não sabem o valor exato, né? Pode ser que não saiba mesmo, né? It's. It's around. It's around. Aí vocês vão colocar o valor aqui. Nós vamos estar colocando em dólar. É só colocar o valor, só em números, tá? It's around. Por exemplo, se custar vinte reais, vamos falar que o dólar tá cinco, né? A gente calcula mais ou menos. It's around four dollars. Vou colocar em dólares, né? I think so. É por volta de quatro dólares. Ok? Ok, guys. Thank you so much. I hope you learned something. Sorry. And see you later. Take care.